Então, desde novinhos eles sabiam que era calor, eu pegava um topo de café, pegava o dedinho deles e encostava. Ah, tá maluco? Não, gente, você tem que mostrar para a criança o que é perigo desde o início, mas você mostra de forma controlada. Então eles ficaram surpresos, porque nunca sentiram uma coisa tão quente. A única coisa mais quente que eles sabiam era o ventre da mãe deles. Mas aí, quando eu esqueci um pouquinho, eu mostrava para eles como era quente o fogão. Eu botava o dedinho deles lá e eles tiravam na hora. Eu não sou maluco. Isso aí é bom, porque a criança já sabe que é perigoso. A criança não se pensa, a criança não sabe. A criança não sabe que é perigoso, você tem que mostrar para ela que é perigoso, senão ela vai ter curiosidade de me meter a mão. O meu subinho, meu subinho meteu as duas mãos e ele tem que enfaixar a mão. O outro subinho, né, da minha tia. Então, tem que ensinar. Não tem filho não, né? Não. Tadinho. Tadinho não, eles já mostraram o que é gelo, o que é eles. Imagina você, pela primeira vez na sua vida, você sente o que é gelo. É legal, eles começam a perceber que existem diferenças e a criança vai aprendendo isso. Depois eu conto a história de quando eu ensinei a minha sublinha de três anos a argumentar que a princesinha, a princesinha, a princesa Cinderela não era a princesa Cinderela. Eu ensinei ela a argumentar, por três anos. É, bota, tem que ensinar desde a criança. A mulher tem um cabelo que vai até o outro lado de Madureira e anda numa boa. Pô, o que é isso, cara? Pô, é muito legal. Não perde nada? Pô, é isso aí? Muito legal. Nós vamos botar aqui. Então, gente, o que é calor? Um argumento bom, né? Quem disse que não dá pra usar os sentidos pra você saber o que é calor? Existem diferentes modos de você propagar calor. Uma maneira de você ver isso é usando o próprio... Eu falei do café, você usa o próprio gosto. Eu gosto muito de café. Eu aprendi a não tomar mais café com açúcar. E, realmente, é melhor você tomar sem açúcar porque você sente o sabor do café. Eu gosto de fazer o café usando o método tradicional, que é panela quente e despejando. Quem toma café sabe que café de cafeteira sai queimado. E você também pode usar o micro-ondas pra ela esquentar. E você percebe que esses três modos têm um sabor diferente. Esses três modos têm um sabor diferente porque você está crescendo de um modo diferente. Você está gerando calor de maneiras distintas. O que é calor, basicamente? Aquela explicação pra criança. O calor, basicamente, é o seguinte. Finge que vocês são uns átomos. E esses átomos estão numa roda punk. Entende? Quando toca aquela música, acontece. A roda punk começa um bater no outro e abre aquele clarão. Aquele clarão que abre é como se fosse uma bolha que está sendo formada na água lá do meu café que está esquentando. O início é assim. Ele começa a esquentar um pouquinho. Fica aquela música que o sol só fica assim. E aí, de repente, começa aquela torradeira que abre uma bolha. E você vê isso lá na água. Ela forma aquelas bolhas. O que são aquelas bolhas? É as moléculas se separando. De repente, todo mundo entra na maior zoeira e começa a rever. É exatamente essa mesma analogia. Acontece exatamente isso com os átomos. Os átomos empatem um no outro. E a gente fala que isso se chama agitação. O calor nada mais é do que agitação, 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 perna. Das mobilidades. É, eu falei átomos. Eu falei átomos. Mas também você pode pensar nas moléculas. Dependendo do que você está aquecendo. O que acontece? Quando eu faço café na cafeteira, ali o que ele está fazendo? Ele está pegando o calor, mas está evaporando. Quando você acende no fogo, você tem uma coisa que se chama condução de calor. É como se o banho-maria... Por que é bom fazer algumas comidas com banho-maria? Porque aquele calor está se destruindo igualmente. Quando você usa a cafeteira, aquele calor está sendo como se fosse um choque. Ele bate numa resistência quente que está lá dentro e evapora. E aí você passa a água do café, que vai para cima e evapora, sobe e condensa e cai lá embaixo. Passa com uma água muito mais quente do que seria bom para fazer o café. E aí tem que ter sabor de queimado, porque está muito mais quente do que seria bom. Agora o microondas é uma coisa diferente. O microondas é assim. Como eu vou dizer? Lá também esquenta, lógico. Porque se você bota água, ele esquenta. Só que ele esquenta de uma maneira diferente. Ele esquenta porque ele está usando o magnetismo para vibrar as moléculas da água que estão dentro do teu alimento, dentro do teu corpo. Entende? Então você percebe? Ali ele está, no fundo, ele está controlando essa vibração de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais controlada do que no caso da cafeteira ou no caso do fogão mesmo. Tá bom? Mas tem outras maneiras de você ver essa questão de agitação térmica. Por exemplo, a gente estava estudando, estavam falando muito do ebola. Dizem que acabou, eu duvido. Eu acho que só perdeu a graça de falar de ebola. Mas eles estavam usando nos Estados Unidos uma pistolinha que solta um laser e média temperatura a pessoa sempre tocava. O que essa pistolinha, na verdade, faz? Essa pistolinha, o que ela faz? Aquele laser vermelho, na verdade, a gente não enxerga, mas ele está soltando o infravermelho. Perdão. A gente está soltando o infravermelho. Ele está iluminando a pessoa com o vermelho. E ali naquela maquininha, naquela pistolinha, tem uma camerazinha que só capta a luz vermelha que é refletida do seu corpo. E a gente sabe exatamente isso. Quando eu boto minha sobrinha para tocar lá no forno, antes de ela tocar, ela já sente um calor. Esse calor que ela sente, na verdade, é uma luz que você não enxerga. Essa luz é a luz em vermelho. Que só se você tiver uma câmera especial, você começa a enxergar. É que nem quando você acende o esquerdo, dá para sentir um pouco de um calor bem acima da chama. Nem precisa ser tão acima da chama. Você pode chegar do lado. Você sente. Por quê? Além do brilho da chama, tem uma luz que você não enxerga. E essa luz que você não enxerga, aí eu quero que vocês entendam. Essa luz que você não enxerga, se chama infravermelho. Não tem um animal que ele caça as presas? Ah, serpente. Qualquer serpente que... Todo animal que caça de noite, que é peçonhento, ele enxerga no infravermelho. Porque ele se adaptou assim, né? A gente enxerga a luz do visível, existe toda uma explicação de evolução. Por que a gente chegou a ser o animal mais desenvolvido? Uma das coisas é que nosso olho se adaptou à luz principal que a gente enxerga no sol. Que é a luz do visível. O amarelo, principalmente o amarelo verde. Fala aí. Senhor, mas tem como produzir calor pela ultraração? O som? Pelo som? Cara... A vitamina é a editação, né? Oi? A vitamina é a magidão, a magidação, né? Cara, olha, só tem problema. Eu... Tem uns caras que estão pesquisando esse negócio de ultraração. Até hoje, a gente já tem um vídeo que eu vi nesse janeiro, inclusive. Dá pra você, por exemplo, levantar um pedaço de poeira e arrastar no ar, usando o ultraração. Agora, aquecer, eu acho difícil aquecer, cara. Porque o som, ele... Como é que eu vou te explicar? Ele tem um... O som, ele é uma onda, né? Então, ele tem um comprimento de onda bem maior do que o comprimento de onda da luz. A luz é um comprimento de onda da ordem de micrômetros, do microscópio. Por isso que o nome é microscópio. Ela tem... É uma parte mil... É uma parte mil do método. Entendeu? A onda sonora já é centímetros. Então, assim, eu duvido que ela esquemes. Entendeu? Duvido. Mas eu vou pesquisar, tá bom? Vou perguntar. É... Então, isso... Isso se chama formas de você transmitir esse calor. O que a gente chama de... De... Irradiação? Eu não sei se a palavra é certa. Irradiar é um verbo. Mas a palavra é radiar, né? Eu não falo eu radeio. O sol irradia a luz. Mas eu não falo sol radia a luz. Mas o que vem do sol é radiação. Em português é complicado, né? Radiação. A radiação do calor... A radiação do calor... Oi? Opa, a rádio. Vem lá. Valeu. A radiação do calor, ela é feita basicamente com o índio vermelho. Aí você pensa, professor, esse índio vermelho que me queima quando eu vou na praia, que minha pele fica morena? Não. O que queima você que fica com a pele morena é o ultravioleta. O ultravioleta não tem propriedade de calor. Ele tem propriedade de alterar as suas células e matar as suas células. É por isso que fica preto. A célula morre, ela escurece. Mas o que produz melalina? A melalina, ela vem junto. Ela vem junto com a pele, né? Mas tipo, uma pessoa que é branca não tem melalina. Então, vamos lá.